Chama! Como eu fico demais bebê Vou te falar, presta atenção Escute o que eu vou dizer Escute o que eu vou te dizer Começa com B termina com A Sou viciado e botar ligo a lá É tua boca, tua boca, tua boca Ela me incenteia Tua boca, tua boca Me acerta tua boca, minha língua parceia Começa com B, termina com A Eu sou viciado e botar ligo a lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado e botar ligo a lá Vai Zé Cantor Em nome de atacadão do feijão E atacadão dos frios Vai Fernandinho Eu sou fã nesse teu cabelão Sou camado nesse teu bundão Sou chanado nesse teu peitinho Te curto sem moderação Mas tem uma coisa em você Que eu amo demais bebê Vou te falar, presta atenção Escute o que eu vou dizer Escute o que eu vou te dizer Começa com B, termina com A Eu sou viciado e botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado e botar a língua lá É tua boca, tua boca, tua boca Ela me incendeia Tua boca, tua boca Viciada da boca, minha língua passeia Começa com B, termina com A Eu sou viciado e botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado e botar a língua lá E César Cantor Olha a D&D Solar A melhor energia solar do Brasil Laércio Gravações Ei menino, empurra o som dos graves Que é pra doer nos peitos E César Cantor Ei, psiu, novinha maluca Balanço feitinho, vai jogando a bunda Balanço diferente, a onda do povão E bota o Zé Cantor, pra tocar no paredão Ei, psiu, novinha maluca Balanço feitinho, vai jogando a bunda Balanço diferente, a onda do povão E bota o Zé Cantor, pra tocar no paredão E bota o Zé Cantor, pra tocar no paredão E ciu, novinha maluca Balanço feitinho, vai jogando a bunda Balanço diferente, a onda do povão E bota o Zé Cantor, pra tocar no paredão E ciu, novinha maluca Balanço feitinho, vai jogando a bunda Balanço diferente, a onda do povão E bota o Zé Cantor, pra tocar no paredão Petslider, pensou em apostas, já sabe Vai de Petslider, segue a Lida Uh! Finifest, Finifest Jins Bota o Zé Cantor, pra tocar no paredão O Zé Cantor, pra tocar no paredão Petslider, pra tocar no paredão Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira E hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama todos com tatinho pra fazer a budaria Hoje é revipzeiro, dia de fazer o dia Dia de virar um lido, de beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar, chama aí o Zé Cantor Vai lá, bala, 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 bala Tira, 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 tira o pé do chão Vai lá, bala, 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 bala O nome dele é Gaspar, Jovem do Real e Matheus Presente Meu fazendeiro do Goiás Hoje é dia de bagacena De chamar a galera e cair na bebedeira Olha que hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama logo os contatinhos pra fazer a budaria Hoje é revipzeiro, dia de fazer o dia Dia de virar um lido, de beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar, chama aí o Zé Cantor Vai lá, bala, 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 bala Olha a pegada e o swing, olha o forró é desse jeito Atacadão do feijão e atacadão dos frios Chama Fernandinho Eu não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, agora eu quero quem me quer Eu não queria putaria, putaria que me quer Queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não me acostumo com a É Santinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com ela é só lapada, safada, safadezinha Eu não me acostumo com a É Santinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com ela é só lapada, safada, safadezinha Eu gostei da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, rabo, rabio, anadinha Mas eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, agora eu quero quem me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Por quê? Eu não me acostumo com as santinhas Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, rabo, rabio, anadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, rabo, rabio, anadinha E eu não me acostumo com as santinhas Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, rabo, rabio, anadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, rabo, rabio, anadinha Tá todo mundo falando que a gente tá namorando Vou nem ligando, vou nem ligando E deixa o povo falar que eu não tô nem aí É com você que eu quero ser feliz Se ela é rapariga, o problema é dela Sou louco de amor por ela, sou louco de amor por ela A gente não deve satisfação, meu bem Você é minha mesmo, eu não nego pra ninguém Ela é rapariga, mas é minha namorada Ela é rapariga, mas é minha namorada Não troco ela por nada, não troco ela por nada E tá todo mundo falando que a gente tá namorando Vou nem ligando, vou nem ligando E deixa o povo falar que eu não tô nem ligando E deixa o povo falar que eu não tô nem aí É com você que eu quero ser feliz Se ela é rapariga, o problema é dela Sou louco de amor por ela, sou louco de amor por ela A gente não deve satisfação, meu bem Você é minha mesmo, eu não nego pra ninguém Ela é rapariga, mas é minha namorada Rapariga, mas é minha namorada Ele é rapariga, mas é minha namorada Ela não troca, ela por nada, não troca, ela por nada Tô me sentindo carente, ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente, no quarto botando terror Saudade da quica da malvada, da sentada malvada gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Porta vai, porta vai, porta vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Como essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Como essa cara de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Como essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Como essa cara de perigosa, tua gemidinha é bom demais Em nome de Romacadins, juiz do Brasil Viu um traçado jeans e vira e mexe Tô me sentindo carente, ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente, no quarto botando terror Saudade da quica da malvada, da sentada malvada gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Porta vai, porta vai, porta vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Como essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Como essa cara de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Como essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Como essa cara de perigosa, tua gemidinha é bom demais GIME DO FORRÓ DO ZÉ CANTÃO, BEBÊ! Laércio Gravações Vem pra festa na fazenda Com o Zé Cantão Festa é muito do canto, bebé! E hoje vai rolar, hoje vai Desmantelo grande, festa na fazenda Hoje vai rolar, hoje vai rolar Desmantelo grande, festa na fazenda Baredão tocando, só uma queijada e piseiro Poeira subindo, joga água no terreiro Cachaza com força, no meio da canela Dançando forró e cheirando o cangote dela Hoje vai rolar, hoje vai Desmantelo grande, festa na fazenda Hoje vai rolar, hoje vai rolar Desmantelo grande, festa na fazenda Comerciar e sales Bebidas e cereais Bota pra gerar E todo mundo louco, todo mundo bebo Chama na pração que é revoada de vaqueiro Todo mundo louco e todo mundo bebo Chama na pração que é revoada de vaqueiro Hoje vai rolar, hoje vai Desmantelo grande, festa na fazenda Hoje vai rolar, hoje vai rolar Desmantelo grande, festa na fazenda Dugala, 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 dugala Dugala, 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 dugala Fala em Zé Cantor Runaca de Zé Altim no meu Brasil Fira e feste diz Alô amor fio traçado diz Tamo junto Vem curtir esse som com Zé Cantor É bom demais Eu te amo demais Que falta me faz Te amo e sempre, sempre vou te amar E o tempo passou A saudade ficou É tanta falta que você me faz Me sinto inútil Sem o seu amor é ruim demais E se quiser é só chamar que eu irei Para os braços seus Quero ser feliz Adoro esse amor Só me faz bem Espaço Michel e França Nazareno We areن Onze O tempo passou A saudade ficou É tanta falta que você me faz Me sinto inútil Sem o seu amor é ruim demais E se quiser é só chamar que eu irei Vá nos braços seus, quero ser feliz Adoro esse amor, só me faz bem Vem bebê, vem amar, vem se apaixonar com o Zé Cantor Te amo demais! Naércio Gravações, o rei da qualidade Olha a tua off pra disputa, quero ter prioridade Quero amor inteiro, não aceito, só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Olha a tua off pra disputa, quero ter prioridade Quero amor inteiro, não aceito, só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim E fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Nazareno Maia Redesign Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Cezé Cantor Celula tocando é um erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração do vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô ouvindo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo O nome dele é Sérgio Móveis, o melhor móvel projetado Celula tocando é um erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração do vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô ouvindo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Espetiu do Cueca Laércio Gravações, o rei da qualidade O rei da qualidade Simba! Eu fui pra parrar escondida, a mulher deu um perdido E repito o celular chegou a chamada de vídeo Meu Deus do céu, é minha namorada Abaixa o som aí, faz silêncio mulherada Meu Deus do céu, é minha namorada Abaixa o som aí, faz silêncio mulherada Fui pra dentro do carro, peguei um travesseiro Já ando pra parada, sou um bom raparigueiro Coloquei na cabeça, deitei o banco do carro Oi meu amor, seu bebê já tá deitado Eu sou o namorado que ela pediu adeus Não minto, não traio, ainda durmo cedo Eu sou o namorado que ela pediu adeus Ela caiu direitinho no truco do travesseiro Eu sou o namorado que ela pediu adeus Não minto, não traio, ainda durmo cedo Eu sou o namorado que ela pediu adeus Ela caiu direitinho no truco do travesseiro Materena Giovanni, o cababão do preço baixo, é ele Fui pra farra escondida, a mulher deu o perdido E repito o celular, chegou a chamada de vídeo Meu Deus do céu, é minha namorada Abaixa o som aí, faz silêncio mulherada Meu Deus do céu, é minha namorada Abaixa o som aí, faz silêncio mulherada Fui pra dentro do carro, peguei um travesseiro Já ando preparado, sou um bom raparigueiro Coloquei na cabeça, deitei o banco do carro Oi meu amor, seu bebê já tá deitado Eu sou o namorado, que ela pediu adeus Não minto, não traio e ainda durmo cedo Eu sou o namorado, que ela pediu adeus Ela caiu direitinho no truque, no travesseiro Eu sou o namorado, que ela pediu adeus Não minto, não traio e ainda durmo cedo Eu sou o namorado, que ela pediu adeus Ela caiu direitinho no truque do travesseiro Caiu bem direitinho Eu sou o namorado, que ela pediu adeus 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 Eu sou o namorado, que ela pediu adeus